Talvez você tenha caído na corretagem de paraquedas, não é mesmo? Mas a dica principal que eu vou te dar é o que? Caiu de paraquedas, a hora que você colocar os pés no solo, desprenda o paraquedas. Essa experiência eu tive comigo mesmo no primeiro salto de paraquedas que eu fiz. Eu saltei, a hora que eu pisei no solo, eu agradeci a Deus, só que eu esqueci de soltar o paraquedas. Vi uma rajada de vento tão grande e me jogou uns 3 metros para trás. Então eu não estava preparado. Então talvez você vai estar chegando na corretagem e não está preparado. E aí pessoal, meu nome é Bruno Kamesk e eu sou o corretor da depressão. Não sei se você já ouviu falar sobre mim, se já recebeu alguma marcação de algum amigo em algum meme que eu fiz ou não. Mas se não, me acha no Instagram e comece a dar umas risadas e levar a vida de uma maneira mais tranquila. Olha, eu estou tomando meu café aqui, nunca mais perco uma venda em hipótese alguma, estão vendo? Então essa é a melhor dica que eu dou para vocês também. O que acontece? Como que eu comecei? Muita gente quer saber, você é comediante, você é engraçado? Não, não. Eu estou com esse gorrinho aqui já em homenagem ao Natal. Então como é que comecei na corretagem? Eu comecei na corretagem na primeira fase, que foi o meu primeiro emprego. Eu vou contar um breve até por questão de tempo. Então eu vi meu tio, o irmão da minha mãe, tendo um resultado legal na corretagem por vários anos. Então eu achei legal, eu falei, poxa, ele tem um estilo de vida legal, ele viaja, ele tem liberdade, ele passa bastante tempo com a nossa família, todas as festas de família ele está. Então eu achei que poderia ser uma oportunidade para mim. Então depois de eu ter saído do quartel, eu fazia vários serviços com ele, rodava contrato, rodava ele nas avaliações, acompanhava em visita na medida do possível. Eu vi que era uma profissão promissora e por mais que como toda profissão tem seus altos e baixos, podia se ganhar dinheiro. E como que eu criei o Corretor da Depressão? O Corretor da Depressão partiu de uma tragédia pessoal, vamos dizer, né? Estava numa sociedade tóxica, estava quase perdendo um sócio. Eu vim a perder, né? Um sócio que hoje é um grande amigo meu e eu trabalho bastante com ele, né? Michel Margarejo, aqui da minha cidade. Então, falei, eu precisava ter um escape. Uma hora que você parece que vai endoidar. Então, outra dica para o Corretor, tenha algo que seja um escape para você. Vai jogar futebol, vai treinar, vai nadar, vai jogar tênis de mesa, vai jogar baralho, qualquer coisa. Vai passear com a família no parque, entendeu? Não tem família, vai andar de bicicleta. Não tem bicicleta, vai andar com cachorro. Não tem cachorro, compre um cachorro. Não tem dinheiro para comprar um cachorro, adote um cachorro. Entendeu? Então, hoje as pessoas colocam muitas desculpas e, às vezes, a solução está mais perto do que você imagina. Diante disso, eu criei o Corretor da Depressão. O intuito, que nem eu disse, era de brincadeira, era para relaxar, né? Começou a tomar proporções que me agradaram. Então, eu falei, poxa, por que não dar um conteúdo de qualidade para os seguidores? E daí eu comecei a fortalecer, comecei a pesquisar, a me aprimorar, a passar noites em Claros. Minha esposa acompanhou muito isso aí. E depois de um ano, do início do Corretor da Depressão, eu me desvinculei da minha sociedade. Então, foi muito duro. Foi uma mudança muito dura, entendeu? Então, não é lógico que eu não levei nada com humor, mas eu tive que ser firme. Eu tive que fixar meus pés no chão. Lembra do desprender o paraquedas? E começar a me desenvolver. E no meio disso tudo, eu tive que estudar. Eu falei, o que é humor? Você vê como é que não tem nada de palhaçada, nada de graça? Os gregos, eles já usavam humor. Eles sabiam o que estavam falando há mais de mil, dois mil anos atrás. Então, a dica que eu dou para vocês é essa. Coloque uma pitada de humor. Por isso que hoje eu trabalho o humor para disseminar informações. Tem um filósofo muito grande e muito conhecido nos Estados Unidos, que era um dos mais top escritores de mais de 30 livros. Alguns deles viraram best-seller. É o Zig Ziglar. E ele falava que o humor levava as pessoas a gravarem melhor informações, levava as pessoas a lembrarem das coisas, lembrarem de você. Então, se você é um cliente que é enérgico, tem disposição, está animado e sempre está controlado, independente do que aconteça, o cliente vai lembrar de você. E olha que legal. O Zig Ziglar falava uma coisa que sempre me chamou atenção. Ele falava, o humor é como tomar banho. Entendeu? Você tem que tomar banho todo dia. Uma vez por dia, duas ou três. E por que não acordar e blindar? Se blindar, desenvolver esse humor. À tarde, colocar mais uma pitadinha de humor. E à noite, por mais que você esteja cansado, colocar mais uma pitadinha de humor. E ele falava, rindo, que ele era adicto ao banho. Ele tomava banho três, quatro, cinco, seis vezes ao dia. Então, ou seja, ele comparava o banho com o humor, ele se blindava, ele tomava o humor muito tempo. Acorde e toma um golinho de humor. Vocês vão ver que altera totalmente o seu dia. E outro princípio que eu sempre gostei, eu sempre fui enérgico. Então, altere sua fisiologia. Não é filosofia, não. Não é religião, não é filosofia. Fisiologia é o que? O seu estado de espírito. Acordou, dá dois, três tapas no peito. Grita, bom dia, família. Toma um cafezão quente, como eu estou tomando agora. Não gosta de café, não importa. Toma uma água energética. Imagina que aquela água vai te dar energia. No meio de tudo isso, o que eu cheguei à conclusão também? Que uma das principais reações do humor é o quê? O riso. Então, sorria. Tem gente que é muito séria, gente, no plantão. O cliente, ele quer chegar, ele quer ter um feedback, ele quer ser bem atendido. Não adianta você chegar e estar marrento. Você não precisa estar vestido com o gorrinho do Papai Noel no plantão. Se tiver, vai chamar atenção. Leve um pouco de humor para o seu cliente. Hoje, outro ponto que eu falo muito, as redes sociais têm uma influência muito grande na nossa vida, mas muito grande mesmo. O que eu falo muito grande mesmo é o que eu falo muito grande na nossa vida.